E olha só que notícia boa. Na semana passada a gente mostrou a preparação dos estudantes de uma escola particular de Araguaína para o campeonato de robótica em Palmas. E não é que deu certo mais uma vez, título garantido na bagagem e agora eles estão de olho na fase nacional. Eles estavam guardados a sete chaves antes da competição, mas agora são exibidos com orgulho. Como a etapa esse ano estava um pouco mais acirrada, a gente decidiu fazer a surpresa e deixar a surpresa somente para a etapa estadual. Então a gente só decidiu mostrar o robô quando exatamente chegou lá na competição. O Magrelinho e o Zero Grau são esses dois robôs desenvolvidos pelos alunos do SESI de Araguaína e que participaram no último fim de semana em Palmas da fase estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica. Na categoria nível 1, essa é a primeira vez que a Araguaína leva o título. Já na categoria nível 2, esse é o terceiro título. E o Adriel participou de todas essas conquistas. Cada ano nós foi evoluindo cada vez mais, questão de garra, questão de precisão do robô. E sempre foi inovando, sempre queríamos aperfeiçoar aquela questão de robô mesmo. Durante a prova, os robôs precisavam vencer obstáculos e pegar essas bolinhas que simulavam vítimas de desastres naturais. Ter começado bem a prova foi fundamental para a conquista do título. O título estadual eles já ganharam, mas essa turma agora tem um novo desafio pela frente. A etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica será realizada no mês de outubro em Curitiba, no Paraná. São etapas diferentes e, consequentemente, dificuldade mais elevada lá no nacional. Então o que nós vamos fazer para o nacional? Aperfeiçoar o que nós já temos. Seja utilizando novos sensores, seja incrementando a programação que nós já utilizamos. Então a ideia é sempre procurar melhorar.